O ultracycling é uma modalidade de ciclismo de condições extremas, longas distâncias, e que você tem que ser o mais rápido possível. Eu era fumante, tinha muito problema em conseguir manter meu peso, e alguns problemas de saúde também, que não é comum de ter na minha idade. E no ciclismo eu encontrei uma forma de cuidar da saúde e também manter o peso. Comecei a percorrer longas distâncias, e quando a pandemia começou, foi um momento de bastante medo. Então, participar da Rafa Festive foi uma forma que encontrei de manter a motivação, também deixar esse medo um pouco de lado. Rafa Festive é um desafio anual, virtual, no qual ciclistas do mundo inteiro participam, com o objetivo de, nos oito últimos dias do ano, entre o dia 24 e 31 de dezembro, percorrerem ao menos 500 quilômetros. Eu já participei do Rafa Festive em outras edições, então eu já tinha feito esses 500 quilômetros e oito dias mais uma vez. Eu verifiquei que a maior distância que havia sido feita era 2.961 quilômetros por um japonês. E olhando esse recorde e os últimos desafios que eu havia feito, por mais de 2.000 quilômetros, eu vi que talvez poderia ser possível conseguir bater essa meta. A meta era fazer 3.000 quilômetros, então foi bastante correria e organizar isso tudo antes do evento, montar a equipe, conseguir viabilizar, ter patrocínio para fazer isso. E nós entendemos no governo federal que ninguém faz nada bem sozinho. Então, assim, é um desafio que merece realmente ser saudado, merece ser incentivado e dessa forma que nós vamos apoiar nessa triangulação entre a Secretaria do Audiovisual, a Secretaria de Alto Rendimento, que é ligada à Secretaria Especial de Esporte, e a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, em que o diretor Rafael Calou está com a gente nessa também. A OEI, na verdade, apoia esse projeto, tendo em vista principalmente a integração de três capitais, que já foram capitais nacionais do Brasil, dentro de um projeto que é vinculado também ao Bicentenário das Independências, que trazem para a gente também a perspectiva de que é importante e que é bacana, interessante, positivo, apoiar. Tanto esse marco histórico, trazendo esse tema à tona, como também fazendo todo esse apanhado histórico por meio do esporte e desse incentivo que é tão importante para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável e, ao mesmo tempo, também trabalhando uma perspectiva diferente, integração do território e pensando o Brasil enquanto uma nação de forma mais ampla. A gente queria fazer algo diferente, então montou uma rota que passava pelas três capitais que o Brasil já teve. Então a largada foi em Brasília, passando por Salvador e descendo para o Rio de Janeiro. Mas para completar um desafio desse é necessário que a gente tenha, sim, uma preparação grande para poder suportar o desgaste físico, mas eu acho que a maior parte de um desafio como esse é realmente mental. Para você, em determinado momento, saber que todo o corpo vai estar doendo, que você vai enfrentar coisas que você não tinha planejado, mas que você pode superar isso. O José vai estar pedalando aí em busca de uma superação, tem um envolvimento muito forte na mudança de paradigma, assim, da vida dele em relação à saúde, à recuperação e ressignificação. Acho que o esporte de alto rendimento leva isso para que novas gerações se sintam influenciadas por esse projeto. E esse projeto do Zé vai fazer esse link da mobilidade que a Toyota mundial se preocupa com o esporte. Eu consegui o patrocínio, a equipe, os equipamentos, e no final de oito dias eu não consegui. Não consegui bater o recorde da prova, que era o nosso objetivo. Desde criança eu sempre fui ativo, sempre fiz esportes, buscava fazer atividades físicas, mas na adolescência eu passei a ganhar um pouco de peso e isso é uma luta constante no meu dia a dia. A primeira vez que eu vi realmente que o meu peso estava me atrapalhando era quando eu competia de bodyboarding e isso realmente atrapalhava e acabou gerando uma lesão também. E eu fui ganhando cada vez mais peso, cheguei a 130 quilos em 2016. Eu comecei a procurar algum esporte que pudesse ajudar. Eu acabei optando pela bicicleta, comecei indo para o trabalho e voltando do trabalho com a bicicleta e conversando com Deus sobre as coisas que eu precisava fazer e que eu não conseguia fazer, lutar contra isso. E eu me vi pedalando, me vi pedalando criança. E isso foi uma confirmação para mim de que realmente com a bicicleta eu havia encontrado uma válvula de escape e uma forma de combater isso tudo. E aí que eu decidi comprar uma outra bicicleta melhor e comecei a andar com mais assiduidade e fazer distâncias maiores. Ele saia com a bike, aí eu sempre perguntava, a mãe sempre pergunta, vai aonde? Ah, mãe, vou fazer um pedal. Aí daqui a um tempo ele postava uma foto em Saquarema. Longe pra caramba, entendeu? Quer dizer, aquilo pra ele passou a ser nada. Então cada vez os desafios se tornavam maiores. E aí quando todo mundo se percebeu que ia na casa, ele já estava pedalando 300 quilômetros um dia. O início da pandemia foi um período bem conturbado, os treinos praticamente parados, medo, ansiedade. Então o peso aumentando também, a alimentação descontrolada. Então participar da Rafa Festive foi uma forma que encontrei de manter a motivação e manter o foco na preparação e na dieta, que é o mais difícil. Somente em junho eu consegui realmente tomar um ritmo de treinamento mais forte e as coisas começaram a dar certo, eu comecei a perder peso novamente. O ritmo começou a ficar muito bom também. Fui pensando nas metas e a gente acabou chegando nesse objetivo de tentar quebrar o recorde de distância da prova, que seria superar os 3 mil quilômetros. E eu decidi participar de um desafio teste em novembro, que era uma prova de 2.500 quilômetros em Goiás e região. Ia ser talvez um dos únicos a completar a prova, mas no último dia ali, faltando menos de 300 quilômetros para completar. E bem cansado, acabei caindo de um barranco de praticamente uns 5 metros de altura. Fui rolando por ele. Tive uma luxação acromoclavicular grau 5, então tive que operar às pressas. E naquele momento ali realmente pareceu que o plano não ia poder ir adiante. Eu fiquei bastante decepcionado e triste com essa situação, porque eu tinha me dedicado bastante, desde o meio do ano, enfim, intensamente para esse objetivo. e tinha sido um banho de água fria. Em um momento que esse cara não vai conseguir bolar o preocupado, né? Porque eu sabia o quanto era importante para ele isso, e quanto é possível para todo mundo, para mim, para minha mãe, para todos os meus irmãos, né? De alguma forma eu tinha a certeza de que eu iria me recuperar. Ele é uma pessoa determinada. Quando ele mete alguma ideia na cabeça, ele busca aquilo, e como ele é aplicado, a chance dele conseguir sucesso naquilo é muito maior. E aí, à medida que foi chegando perto, foi se confirmando realmente, as dores não estavam tão presentes mais. É um sentimento que não fui eu que fiz, mas, tipo assim, eu participei, ajudei, é dever cumprido para todo mundo. Eu acho que é bem isso, um atleta, uma equipe, né? E falando com o médico, ele falou que eu só não poderia cair, mas que eu poderia tentar fazer o desafio. A partir do momento que eu vi que eu ia me recuperar, a gente tinha menos de 20 dias para montar tudo, e foi uma loucura preparar tudo isso em 20 dias, então pouco tempo, mas acabou dando tudo certo. O início do desafio foi no dia 24 de dezembro, à meia-noite, era uma noite fresca, agradável de pedalar, a gente partiu à meia-noite da Praça dos Três Poderes. Para bater o recorde da prova, eu precisava pedalar 375 quilômetros por dia. Não era uma coisa que eu já tinha feito antes, mas eu estava confiante que eu poderia barrar esses 3 mil quilômetros. Há muito tempo, ninguém bate o recorde dessa prova. Desde 2014, foi a última vez que o japonês lá fez os 2.961, e de lá para cá, ninguém chegou perto dessa distância. A ideia é parar a cada 100 quilômetros, parar 20 minutos. Então, acabamos de completar 100 quilômetros aqui. Essa pista não tem acostamento, então quando eu vi aqui que tinha um recuo, a gente já parou aqui para fazer essa parada e poder prosseguir daqui a pouco. Nesse primeiro dia, eu pedalei por toda noite e paramos por volta das 6 da manhã, quando a equipe de filmagem encontrou com a gente, eles estavam com uma cachorrinha, que eles encontraram abandonada no meio da estrada. Qual é o nome dela? Já tem nome? Ainda não. Vou pensar o nome. Como é que é o nome dessa prova? É... Rafa. Aí, pode ser a Rafa, qual é o nome dela, cara. Então, isso foi um momento muito especial da viagem, porque ele traz também essa questão da mudança. Em cima da bicicleta, eu realmente encontrei uma forma diferente de ver a vida, de encarar a vida, e isso realmente trouxe mudanças para mim no meu dia a dia. E logo na primeira manhã, já ter uma vida sendo mudada, a cachorrinha encontrando um lar, foi bem especial aquele momento e motivante para seguir essa jornada. Música Daqui a 20 km, a gente completa mais 100, e aí mais um descanso merecido. E aí vamos ver se a gente almoça ou não. Vamos estudar isso ali, um pouco mais na frente. E em termos de desempenho, foi um dos melhores dias da jornada. Foi um momento onde a gente começou a livrar de certas apreensões ali, do pré-prova, os medos também. Eu não tinha ainda fedalado muito com a questão do carro de apoio. Então foi um dia que foi bem importante para ver a sintonia do time e descarregar a ansiedade para os próximos dias. Música Depois de 25 horas de pedal, a gente conseguiu chegar aqui em Correntina, que já é uma cidade no interior da Bahia. Nós escolhemos essa cidade porque ela era mais perto do que tinha estrutura, por isso que a rota ficou tão longa no dia de ontem para poder chegar até aqui. Paramos por seis horas aqui para poder recuperar bem. Na maioria da jornada ontem eu não senti nenhuma dor, nada específico, mas quando começou ali a parte da noite, com 450 km, eu comecei a sentir uma leve dor no joelho e foi a hora que a gente decidiu parar um pouco para poder descansar e restaurar essa condição. Todos os dias que o atleta tem o seu horário de repouso, eu refaço a bike, faço uma limpeza e higienização e com isso eu mantenho a relação, que é a marcha, que é o mais importante, né? Ela é 100% funcional para que o atleta tenha sua maior performance. Nesse segundo dia, a expectativa é pedalar mais 400 km. vai ser um longo dia de pedal, uma longa noite também, a expectativa é ficar em média 16 horas na estrada hoje. Então, dia bem quente, bastante sol, então, à medida que for se aproximando da noite, eu acho que vai até render mais o pedal ao longo da madrugada. No segundo dia de prova, a gente saiu da cidade de Correntina, já na Bahia. Nesse dia, um dia de muito calor, quase sem vento, e o vento que tinha ainda era contra. a gente conseguiu percorrer 292 km em 10 horas e meia de atividade e num total de quase 14 horas no dia pedalados. A maior dificuldade nesse segundo dia foi realmente o calor, sol da Bahia, do sertão baiano mesmo, então, foi o maior desafio nesse dia, foi realmente o calor. A nossa rotina na estrada, inicialmente, a gente planejou, a cada 100 km, fazer uma parada de 20 minutos para reposição de líquidos, para alimentação também. Então, estamos aqui agora, deu uma parada, e vamos fazer aqui um sanduíche. E vem cá, como é que você veio parar aqui? Trabalho com ele, ele é meu sócio, veio trabalhar aqui porque eu sou fã dele, tem que estar aqui participando disso, pô, não tem como não estar. No terceiro dia, a gente saiu de Botirama, e era o dia que a gente iria passar pela Chapada Diamantina. O cara daí é muito surreal, Braga. Tudo é grandioso. Quando a gente começou a percorrer a Chapada, o GPS ia avisando ali, a quantidade de subidas que faltavam para terminar, e realmente foi um período bem angustiante, assim, de ver que era bastante subida por um período longo, mais de 55 km. Realmente essa montanha aqui, agora que passou, essa cadeia de montanhas, foi um teste de fogo, né? E terminar esse pedal de hoje vai ser uma chancela para tudo correr bem. Não vai poder relaxar, tem que manter o ritmo forte, e ir adiante. Dizem, né, um pedal longo, que se você não se arrepende no meio, é porque não foi longo o suficiente. Então foi o dia mais difícil ali até o momento. A gente conseguiu cruzar 285 km em aproximadamente 20 horas de movimentação. então foi um dia que a gente pegou muito sol e durante a passagem da Chapada, já na parte da noite, pegamos chuva também, neblina. Então foi um dia de extremos e um dia bem marcante, assim, durante a nossa travessia. a gente chegou na civilização, pelo menos. No quarto dia, a gente começou a pedalar um pouco mais tarde. Foi um dia bem desgastante, o dia anterior da Chapada, então a gente começou a pedalar por volta de 3 e meia da tarde do quarto dia. Então a gente foi destino a Salvador com a expectativa de que fosse melhorar o percurso, porque as subidas tinham ficado para trás, mas realmente foi um dia de muito vento contra e o asfalto também muito ruim, a estrada muito ruim e a média caiu um pouquinho também, mas ainda com a expectativa de que as coisas fossem melhorar a partir de que a gente pegasse o litoral e seguisse em direção ao Rio de Janeiro. Fedora bastante aí até amanhecer, escutando o corpo, mas até aqui o corpo está bem. Eu acho que de todos os 100 quilômetros que eu fiz, esse foi o que eu mais consegui economizar, então a expectativa agora é que o vento fica na favor e o asfalto melhor, a gente consiga render mais sem tanto desgaste também. Vamos ver até onde a gente consegue ir aí nesse quarto dia. Então foi um dia que a gente pedalou por volta de 15 horas e conseguiu cobrir 262 quilômetros, chegando a Salvador na manhã do quinto dia. Bom, chegamos aqui em Salvador depois de 1.300 quilômetros, então bora seguir viagem, bastante cansado hoje e a gente tem que pedalar mais 150 quilômetros antes que o sol derreta a gente. A rota planejada para sair de Salvador era continuar pelo litoral usando o ferry boat, mas a gente não conseguiu, então por causa disso a gente teve que voltar para a BR-101 a partir de Feira de Santana e era um relevo muito complicado esse trecho da BR-101, bem difícil de enfrentar e que a gente não tinha planejado enfrentar a essa altura da prova. Forou o pneu, terceiro furo hoje. O asfalto é muito poroso, muito caminhão rodando, muita farpa. Forou mais uma vez. Nesse dia 5, quando a gente saiu de Feira de Santana, a gente iniciou a BR-101 sem saber muito como é que seria esse percurso e logo que a gente começou ali nos primeiros quilômetros a gente já viu o tamanho do problema que a gente ia enfrentar nesse dia, um dia de muito sol também, um sobe e desce interminável ali. Agora vai um parceiro aqui, São Júlio. Pô, dá uma energia boa, cara. Bacana. Foi um motivante, assim. Então a gente conseguiu percorrer só 151 quilômetros nesse dia, mesmo tendo ficado mais de 15 horas em atividade. A gente parou somente duas horas e meia nesse dia para descansar. Então foi, com certeza, o dia mais complicado da viagem e o dia que deixou a gente realmente mais longe de conseguir completar a meta. BR-101 é bizarro, né? Acho que é... não foi uma escolha muito sábia, não. Tem que dar uma olhada ali na rota, ver se tem como a gente contornar, porque pelo que eu vi aqui, tem pelo menos mais de 50 quilômetros de subida. BR-101 é muito puxado, cara. A gente iniciou o sexto dia pela manhã, resolveu pegar o carro para retornar à rota original e foi um dia bem motivador, porque a gente conseguiu voltar para o planejamento. A gente cobriu 400 quilômetros em aproximadamente 27 horas de atividade e 18 horas pedaladas. Então foi o dia que a gente conseguiu retornar ali para a nossa média e surgiu uma esperança de que talvez pudesse chegar perto novamente da média necessária para o desafio. que a gente conseguiu para a nossa média e a gente conseguiu para a nossa média e a gente conseguiu no sétimo dia, né, sétimo dia de jornada aí, então já tá aparecendo tudo, assim, né, a mão, não sei se dá pra ver, assim, bolha, umas duas mãos, assadura, sei lá, às vezes é difícil você descrever o que que te motiva, o que que mais te atrai pra fazer uma loucura dessa, então a gente tem que buscar coisas que vão além da matemática do recorde, e a própria jornada é o que recompensa, você vê agora ali, a gente acabou de passar por uma ponte, um rio gigantesco, cara, que eu nunca tinha visto, e um pouco mais atrás passando por uma árvore surreal também, daí você sentenar aquela árvore, essas pequenas recompensas que a gente vai tendo no caminho, que vai dando essa motivação a mais, além de já tá sendo algo, é, algo que não já é feito ainda, então a gente quer tentar superar esse limite pessoal, de vir até onde a gente consegue ir, eu acho que é isso que no final conta, assim, você vai estromando, você é melhor desenvolvendo uma atividade de alto rendimento, e vamos ver o que a gente consegue fazer de colometragem aí, nesses últimos dois dias de desafio. No sétimo dia, a gente começou a atividade em Guarapari, é um lugar muito bonito. Vamos sair daqui agora, próximo às 5 da tarde, e a expectativa é fazer 500km, esse esforço final, entre 18 e 20 horas. Tô aqui na frente da praia, o vento tá muito forte. A princípio, o vento a favor também iria ajudar bastante, a gente cobrir um trecho grande nesse dia, mas a gente realmente encontrou muito trânsito, então isso acabou fazendo com que a gente não conseguisse desenvolver a média como a gente estipulava pra esse dia. nesse momento, entre Guarapari e Campos, ali na divisa do Espírito Santo pro Rio de Janeiro, a gente acabou se perdendo novamente e aí fizemos uma parada pra poder nos localizar e reorganizar as coisas pra voltar pra rota, e aí acabamos esquecendo uma roda e uma maleta de ferramentas na estrada. E só fomos perceber isso quando chegamos em Campos, quase 100km depois, a gente iria precisar desse equipamento, então a gente teve que voltar pra tentar localizar e isso foi bem desmotivante pra mim naquele momento. Com tudo que tava acontecendo, o fato de não ter cumprido a meta em alguns dias passados, um cansaço muito grande também, então foi um momento que eu quase quis parar realmente e acho que isso só não aconteceu, porque realmente, ainda nem a equipe, meus amigos que estavam ali me ajudaram a manter o foco ali naquele momento e retornar pra prova. O último dia de atividade começou com essa desmotivação total ali de ter perdido equipamento, pra ainda não saber se tinha sido encontrado ou não. Graças a Deus, foi encontrado também. A gente ter ficado perdido e ter percorrido uma distância baixa também no sétimo dia era uma coisa que deixou bem desmotivado, mas conversando ali com os meus amigos, eu consegui encontrar novamente a motivação pra seguir adiante. É, isso aqui, rapaz, é uma amizade de muito tempo. Ele me conheceu a primeira vez numa loja que eu trabalhava no Rio de Janeiro, e assim criamos um vínculo de amizade. Que orgulho estar aqui com ele, ele superando os limites e a gente está podendo contemplar isso. Isso é muito gratificante pra mim, como profissional e amigo do Zé. Fizemos a melhor média de toda a jornada. A gente conseguiu percorrer 270 quilômetros em pouco mais de 8 horas e 40. Então foi a melhor média da viagem. Eu nunca tinha conseguido fazer mais do que 30 quilômetros por hora por tanto tempo. Então isso foi muito especial, realmente. Eu comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido, nas dificuldades que foi começar a pedalar, da saúde, da luta contra o peso. E lembrei também da sorte da cachorrinha que a gente resgatou na beira da estrada. Igual a vida dela, a minha vida também foi completamente ressignificada quando eu comecei a pedalar a longas distâncias. Música 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 Não é um projeto sobre ganhar ou perder, mas é testemunhar que existe algo dentro da gente que é muito maior do que as dores, do que a incapacidade, do que a condição financeira. É o espírito que quando a gente dá liberdade, ele transborda de alegria, de felicidade, de capacita. Música Acho que o dia de hoje foi sobre amizade. Estava quase desistindo, mas meus amigos não desistiram de mim. Nos últimos oito dias aconteceram um monte de coisa. Mas eles deram o máximo deles de cada um dos dias. Acreditaram e deram só suor para que isso acontecesse. E as pessoas aqui abriram mão do Natal delas, do Ano Novo delas, para estar aqui nesse sonho comigo. Música Música Não, eu não consegui bater o recorde da prova. Não consegui fazer os três mil quilômetros em oito dias. Mas vendo todo o percurso e o caminho que eu percorri ao longo da minha vida, eu sinto que é muito mais do que isso. Música 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 Música